Música Casa Mário de Andrade guarda a memória do escritor que viveu aqui por mais de 20 anos. A casa que abriga uma oficina cultural também se tornou um museu casa com a exposição permanente Morada do Coração Perdido. A mostra é uma homenagem a um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Mário de Andrade foi autor de grandes obras como Macunaíma e Pauliceia Desvairada. As pessoas que vierem aqui a Casa Mário de Andrade vão encontrar objetos pessoais do escritor, vão encontrar também uma exposição referente às obras do Mário de Andrade. Então a gente está comemorando 90 anos de criação do Macunaíma e temos diversas outras atividades relacionadas ao assunto Mário de Andrade aqui na casa dele. A exposição deu vida à casa e o visitante poderá conhecer mais os multitalentos do escritor, musicologista, historiador de arte, entre outros donos. A gente tem algumas coisas aqui que são bem interessantes. O piano onde o Mário de Andrade deu aula para as suas alunas, inclusive para o Ney da Alvarenga. Temos o óculos que pertenceu ao Mário de Andrade. As estantes que foram inclusive desenhadas pelo próprio autor. E vários outros objetos ilustrados em fotos, imagens, que as pessoas encontrarão aqui na casa. Sair desta morada que se chama O Coração Perdido e de repente não existe mais é a citação do romancista e poeta que representa bem o amor pela sua casa. A Casa Amaro de Andrade fica na rua Lopes Chaves, número 546, na Barra Funda. Mais informações, acesse o site oficinasculturais.org.br barra Amaro de Andrade. A Casa Amaro de Andrade Montreal